Erivelton Silva versus Marcos Breno Vamos então para esse combate até 61 quilos peso galo Erivelton Silva contra o Marcos Breno Marcos que está com detalhes na cor vermelha nas luvas E de azul Ali o Erivelton você acompanhando O Paradigma Fight Night 5ª edição no Clube Atlético Indiano Mais um combate de MMA Mais um combate de MMA Agora categoria peso galo Categoria muito veloz E teremos aí dois jovens atletas frente a frente Uma luta que promete muita velocidade Muita atenção Remete muita atenção aí do público Porque realmente agora o bicho vai pegar Lembrando que o Erivelton é estreante Ó já deu cartão de visitas Não é eletrônico não esse cartão dele É rapaz Chegou estreando Já estreou calombado ali na panturrilha Do Erivelton Na verdade contrário né O Erivelton chutou na panturrilha ali do Marcos É mas agora levou uma do Marcos e quase que caiu Marcos vai pra cima Tenta chutar o Erivelton Levou duas no rosto o Erivelton Foi bem o Marcos Foi pra cima Acertou mais uma Ó o Marcos acertou mais uma Mais outra No rosto A guarda tá Ali praticamente aberta Não consegue fazer guarda do Erivelton Mais um que ele acerta Vai acabar a luta Vai tentando ajoelhado ó Vai com tudo o Marcos Vai terminar Tá aí Acaba o combate e vitória dele Marcos Breno Termina com a luta Olha que vitória do Marcos hein Segurou ali O ímpeto inicial do atleta estreante Mas fez valer a experiência Já dentro do cage Controlou a luta E conquistou uma bela vitória Logo no primeiro assalto Uma vitória bem convincente Parabéns Ao atleta Marcos Marcos Breno 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 Marcos Breno